Quero beber, cantar as neiras, no estro brutal das bebedeiras, que tudo em mor que faz em caco, é voé, baco. O alfange rútido da lua, por degolar a nuca nua, que me alucine que eu não domo, é voé, momo. A lira é téria, a grande lira, porque o estático desfira em seu louvor versos obscenos, é voé, venus. Manoel Bandeira